Pessoal estamos aqui hoje nesse ambiente porque o assunto é mais teórico mas não é porque é teórico e não é importante pois eu vou estar aqui sete motivos muito importantes do porquê você deve começar a treinar boxe hoje então fica no vídeo para conferir quais são peraí 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 se você tá com dúvida em qual material de boxe você precisa para começar a treinar de forma bacana você tem que vir aqui nos comentários fixados lá estão nossas sugestões para luvas capacetes e etc tamo junto com o pessoal não é surpresa ao dizer que o boxe por ser um esporte de luta ele confere ao praticante o vaso treinamento de condicionamento físico que vai do pular corda correr praticar combinações rápidas de combate na trocação dos golpes saco de pancadas treino de esquiva do pêndulo bloqueio fora aquela parte funcional e faz parte de todos os treinos do boxe lembrando que você também pode casar todo esse treino com aquele treino bacana que você curte lá da musculação adquirindo um benefício ainda maior nos resultados que você está buscando ao cuidar da sua saúde e pegando o gancho do tema anterior segundo motivo é o alto índice de queima de calorias durante o combate e o treinamento do boxe só existem pesquisas uma aula comercial de boxe ela possui a vantagem de queimar de 300 a 700 calorias a depender do tipo de treino que você participa ou pratica desde você ser um amador ou até um atleta profissional que já é tema para outro vídeo e vamos lá para o terceiro motivo melhoria da coordenação e 12 reflexo pessoal você já tentou pular a corda inclusive aqui no canal o editor vai colocar o vídeo como pular a corda fundamento básico se você ainda não sabe deveria aprender viu não é surpresa ao dizer que o boxe ele exige muita coordenação motora no seu famoso jogo de pernas você casa movimentação com ataque o ataque com a movimentação de repente vem um golpe você tem que sair fazer um contra golpe contra atacar esse tipo de treinamento desenvolve bastante aquilo que a gente chama de lateralidade que muitas pessoas possuem dificuldade justamente por não ter acesso ou a práticas esportivas ou mesmo se manter na ociosidade da do dia a dia só trabalho casa casa trabalho e por falar em casa trabalho trabalho casa que vai um motivo excepcional o alívio e o combate de doenças crônicas ocupacionais pessoal quarto motivo o boxe ele é extremamente útil para o fortalecimento de várias áreas do corpo como joelho tronco é prevenção de índices altos de glicemia para de pessoas de diabetes é lembrando que é muito importante que você possui alguma doença crônica como diabetes lucros tem até um acompanhamento médico para a prática do esporte do boxe lembre-se você deve cuidar de si e falando em cuidar de si nós estamos vivendo um dia a dia numa sociedade muito doida toda hora é cobrança 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 e qual vai ser o momento do seu dia que você vai ter aquele alívio do estresse da sua ansiedade ficar lá no pico no momento da prática do boxe aquela trocação bacana o saco de pancada ou com seu coleguinha de treino que vai ser muito boa para sua saúde física e mental disciplina esse é o quinto motivo na prática do boxe pessoal eu dou aula para jovem adulto e idoso e vou te falar quando a gente pega para dar aula para criança e a criança principalmente as de hoje em dia que parece que nasce grudado com o celular um tablet na mão elas têm muita dificuldade muitas dificuldades para lidar palavras de comando e muitas vezes são encaradas como verbos um imperativo a fim de que a o professor gritou comigo não sei o que não é bem assim existe a questão de ensinar existe a questão de maltratar no boxe não maltratamos ninguém estamos ensinando um esporte um esporte de contato que exige sim seriedade para todos os praticantes ea seriedade ea disciplina estão intrinsecamente ligados para a prática desse esporte sexto motivo pessoal defesa pessoal ué ficou até redundante pois então a defesa pessoal é muito procurada hoje em dia principalmente que a sociedade queriam ou não ela é uma sociedade violenta principalmente se você mora em grandes centros urbanos e você tem aquele velho receio da violência que ocorre no dia a dia da sociedade ou país né então o boxe eu sou suspeito de falar mas ela é uma das melhores escolhas para se praticar quando o assunto é defesa pessoal porque qualquer pessoa que pratica boxe ela está pronta para lutar em qualquer lugar a qualquer hora fora que as noções de combate do boxe tem muito a ver com a prática da realidade do nosso cotidiano há uma luta pode acontecer em qualquer lugar e o boxe se pratica muito a reação a esquiva o jogo do pé e a corrida para você sair fora quando precisar se você quer saber minha opinião sobre o boxe serve ou não para defesa pessoal uma forma mais completa assista aqui ó e o sétimo motivo e não menos importante é se você possui um treinador devidamente licenciado por uma federação de boxe no seu estado você pode abrir participar de competições oficiais não aquela que zezinho ou fulaninho fazem aí na cidade e chamam isso de boxe isso é evento clandestino pessoal tomem cuidado aos olhos da federação esses eventos não tem credibilidade nenhuma inclusive quem os organiza vai se ferrar se alguma coisa acontecer com os participantes desse evento voltando assim se você é aquela pessoa que quer praticar o esporte do boxe que quer acender a nível amador e quem sabe profissional é obrigatório que o seu instrutor seja um técnico devidamente filiado a federação do seu estado lembre-se no boxe possui a disciplina justamente porque a disciplina e hierarquia estão intrinsecamente ligados também para você acender ao profissional você tem que passar pelo amador você vai participar de competições locais municipais e talvez estaduais uma vez que você ganha visibilidade você poderá é a partir do momento que o seu técnico falar que você está pronto fazer lutas oficiais profissionais em nome da federação uma vez que você ingresse nesse ramo você começará a subir no ranking que é classificado pela federação nacional de boxe é a cnb você havendo e tendo o ranking lá na federação você vai poder participar de lutas até o título nacional já pensou você ser um campeão do título nacional de boxe do brasil e sabe você para acender até níveis mundiais você tem que passar por todas essas demandas então é isso no boxe não existe cortar caminho não existem atalhos tudo tem um porquê tudo tem um começo meio e fim e por falar enfim estamos chegando ao fim do vídeo se você não conhecia ou já conhecia os benefícios do boxe deixa aqui nos comentários deixa seu like de sugestões para vídeos estamos aqui para responder perguntas tamo junto e aí